Já faz tempo e a solidão É minha companheira e pra confessar os meus segredos Tem a lua e as estrelas Meu coração me avisou que a solidão não é legal Ele precisa de alguém, sozinho passa mal Vem, vem, vem me tirar da solidão Eu tenho muito amor pra dar, mas não demore muito não Vem, vem, vem me tirar da solidão Eu tenho muito amor pra dar, mas não demore muito não Já faz tempo e a solidão é minha companheira E pra confessar os meus segredos Tenho a lua e as estrelas Porque a solidão não é legal Ele precisa de alguém, sozinho passa mal Vem, vem, vem me tirar da solidão Eu tenho muito amor pra dar, mas não demore muito não Vem, vem, vem me tirar da solidão Eu tenho muito amor pra dar, mas não demore muito não Elele, elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La, 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 la